Rafael Ramos vai e abraça, ele já ignora, ele olha pro lado esquerdo e não faz nada, que é o direito que ele tem, é o direito que talvez o Vitor Pereira naquele momento ele nem deu muita importância, mas hoje virou assunto de todas as mídias e que é o assunto da gente. Eu vou falar mais da bola, eu só quero mostrar isso, então é o seguinte, ou você Duílio, você toma atitude com esse Roger Guedes ou ele vai acabar com o elenco, e isso não aconteceu só aí, você ficar bravo que você tá na reserva, tudo certo, agora você, não foi o caso nesse jogo, ele jogou, ficou até os 26 minutos, não jogou bem, mas é um jogador bom de bola, agora eu não posso ter um jogador bom de bola que faz isso, e aí o pior, quando você consegue a liderança do campeonato, quando você tem um jogo importante na quarta-feira, e você tem um outro jogo mais importante na terça contra o Boca, e aí eu falo assim, mas aí os jogadores, você acha que os jogadores não viram isso? E o Vitor Pereira já mostrou isso da força dele, da visão dele, daquilo que os outros treinadores não fizeram, todos os outros treinadores pipocavam para os jogadores que estavam lá, hoje não, o Gil não ficou na reserva? Ele não entrou 15 minutos no outro jogo? Ele falou alguma coisa? Não falou nada, o Mosquito não era titular, o Willian não ficou fora no outro jogo, o Renato Augusto não ficou fora no outro jogo, e fez o gol, que é um craque, tanto dentro quanto fora de campo? Se eu tô no elenco, eu chamo o Roger Guedes, se nós tá lá, nós chama ele, nós chama mesmo, reúne aí o Cássio, reúne os irmãos aí, os evangélicos aí, que tem bastante, os crentes, os ateus, reúne todo mundo, ô Roger Guedes, meu irmão, deixa eu falar com você, por que você tá bravo, cara? Nós estamos na primeira colocação, por que você vai fazer isso com o treinador? Por que você não pensa no grupo? Agora, quem falou que você tem que ser titular? Que por sinal, eu não acredito que o Roger Guedes vai ficar até o final. Se ele receber qualquer proposta, ele vai embora. Que já é o feitio dele, e do empresário dele. E que, diga-se de passagem, foi o mesmo empresário que levou o João Pedro. Entendeu? E aí, meu irmão, a coisa vai... E aí, sabe o que vai acontecer? O ambiente vai ficar ruim. Então, Duílio, vou te dar um conselho aqui ao vivo. Se quiser, você liga pra mim. É o seguinte, ou você mata agora a cobra, ou vocês chegam pro cara, reúne o Roger Guedes junto com todo mundo, Vitor Pereira. Ô, meu irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. Você não faltou respeito com o treinador, você faltou respeito com o homem, velho. Sou homem, rapaz, sou pai de família, ó. Como é que você faz um negócio desse comigo? Na frente de todo mundo, velho. Quem te deu o direito de fazer isso comigo, meu irmão? Quem te deu o direito de fazer isso comigo? Pô, eu sou treinador, cara. Agora, se você não quer jogar, então você tá fora. E ele já deu a oportunidade pro Roger Guedes. Não jogou, não entrou, né, Veloso? Não, contra o Cali. Mas ele reclamou, cara. Contra o Cali, reclamou, que é titular. E aí, quem falou? Você ganhou um milhão e meio, cara. Um milhão e meio. Você recebeu 16 milhões e 700 mil reais de luvas. Aí, você tá bravinho num jogo que o Corinthians ganha do time que tava invicto, ganha de 1 a 0, de um gol legal, bonito, do Duque Eirós, que pra mim foi o melhor jogador no campo, foi o Duque Eirós. Pô, um golaço do... Aí, você é bravinho, não cumprimentou. Você tá de sacanagem com o Corinthians? Aí, eu tô falando de você, porque eu não te conheço. Eu não te conheço, você, como profissional. Eu só sei que você brigou no Palmeiras, eu também já briguei. Você brigou no Corinthians, eu também já briguei. Já fiquei bravo também de ter saído. Ah, pera um pouquinho, cara. Eu fiz um gol de bicicleta, e eu tava sendo vaiado pela torcida do Corinthians, eu fui expulso. E o Viola, que era pra entrar no meu lugar, eu pedi desculpa pra ele. Desculpa, Viola, não vou fazer mais isso, não. Pedi desculpa pra ele. Agora, pera um pouquinho, cara. Pô, você ganha o jogo, dá 1 a 0. Pô, você já viu o que ele falou pra você. Você já mandou o recado pra ele, ele mandou o recado pra você. Aí você vai, na hora que tá, pô, pra comemorar, ele abraçando todo mundo, você maltrata o profissional. Você pode não concordar com o Vitor Pereira, que por sinal vai ser ídolo do Corinthians. Vitor Pereira, que eu vou fazer mais isso.